Era notícia que a gente queria ter dado há muitos dias, mas hoje finalmente a notícia da saída delas da cadeia veio enquanto a família ainda estava dentro do voo, quase desembarcando na Alemanha. A justiça alemã decidiu soltar as duas brasileiras depois de analisar os vídeos e documentos enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, provando que elas foram vítimas de uma quadrilha. A notícia da libertação das duas goianas veio quando as advogadas e a irmã de uma delas ainda nem tinham desembarcado na Alemanha. A gente está no avião, alto ainda, está super alto, nem começou a descer a internet de ninguém funciona. A minha internet começou a funcionar do nada e a gente teve a notícia, qual que era a notícia, Lorena? Notícia maravilhosa, que as meninas estão soltas em Frankfurt, nós vamos chegar com as meninas soltas. Aqui no Brasil o sentimento era de alívio. Nossa, na verdade eu nem acreditei porque a gente esperava que ia demorar de 10 a 15 dias, então assim, fiquei muito surpresa, muito emocionada, estava no meu trabalho, falei, gente, não consigo ficar aqui. Fiquei desesperada, mandei para todo mundo, fiquei muito feliz e aliviada. Bruna é amiga e uma das organizadoras da campanha feita para soltar as brasileiras. Ela se emocionou ao conversar com as duas e ver que estava tudo bem. Ai, Kátina, graças a Deus você está bem, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. A personal trainer Kátina Bahia e a médica veterinária Jeanne Paulini ficaram 37 dias presas no presídio de Frankfurt, na Alemanha. Elas foram detidas depois que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo trocaram as etiquetas das bagagens das duas e substituíram por outras malas, com 40 quilos de cocaína. Uma operação da Polícia Federal prendeu sete pessoas envolvidas no esquema. A justiça alemã decidiu soltar as duas brasileiras depois de analisar os vídeos e documentos enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, provando que as mulheres foram vítimas de uma quadrilha. Kátina e Jeanne iriam ficar apenas 20 dias na Europa e agora, finalmente, estão se preparando para voltar ao Brasil. Parentes e amigos estão preparando uma grande recepção. A gente tem que fazer uma festa gigante para receber as duas, elas merecem. Para a Record TV Goiás, mandaram um recado exclusivo para todos que torceram por elas. Obrigada por tudo, Brasil. Nós temos simplesmente muita gratidão por toda a generosidade, orações que vocês nos mandaram. Essa energia chegou até nós, ficamos firmes aqui e nós estamos muito fortes para contar para vocês tudo o que se passou conosco aqui. Um grande abraço para vocês, nos sentimos honrados por tanto carinho e por tanto amor. Obrigada, Bé. Nós somos a melhor nação do mundo, do mundo inteiro. Foi bonita a união de esforços para libertar essas meninas. A gente fica até emocionada também. A gente fica até emocionada, porque a gente acompanhou os parentes, os amigos, fizeram uma campanha muito bonita, né, Liberdade, por Cátia e Jeanne. A polícia, preciso reconhecer que a Polícia Federal fez um trabalho brilhante, agiu muito rápido, com muita eficiência, né? Porque é muito complicado. Quando você vai convencer uma autoridade estrangeira de uma história, você tem que ter tradução oficial. É tudo muito burocrático, não é simples. Estava óbvio que elas eram inocentes, mas existe um protocolo, existe um trâmite extremamente burocrático e as autoridades brasileiras fizeram tudo certinho e a família ficou em cima o tempo inteiro e deu tudo certo.